Aqui é assim, carro pra todos os gostos, todos os bolsos, porque aqui é assim ó, piscou, comprou, não é isso Vinícius? É isso aí Bortoni, vamos começar pela bruta, pressão pra vocês hein? Pressão, a bruta das brutas! Olha só, essa maravilhosa S10 4x4 2020, você leva com IPVA 23 pá, que tem apenas 47 mil km rodados, é toda revisada em concessionária e saiu por R$ 170,900, pequeno detalhe, a FIPE é R$ 175,00 tá? Então é um senhor desconto né? É um senhor de um desconto! Então vem pra cá aproveitar, a bruta das brutas, o bruto é o desconto, e agora? Olha só, Ford Ka 2020, esse aqui é 1.5, pra você que tá cansado de carro 1.0, modelo 1.5 na versão Plus, é a versão mais completa do Ford Ka, você também vai levar aí com IPVA pago tá? Esse carro tá saindo aí por apenas R$ 61,900. R$ 61,900, continuamos mostrando, tô falando que tem pra todos os gostos, todos os bolsos, agora com o Uno. Olha só, esse é um maravilhoso, o Uno Vivace, ninguém tem esse carro tá? Difícil de ser encontrado, e esse aqui é 2015, todos os itens de segurança e tem preço, R$ 37,900, detalhe, completo tá? R$ 37,900, completo, ainda mais difícil de encontrar um carro nesse preço né? E agora? Vamos lá, Saveiro Cross, essa é a cabine estendida, na cor vermelha, a cereja do bolo aqui da Piscar, e essa aqui vai pra vocês por R$ 71,900. R$ 71,900, agora essa aqui também é bruta hein? Esse é brutão! Esse aqui é muito querido tá? É a querida da Azécio Vez, IX35, essa aqui R$ 2014, saindo aí por R$ 77,900. R$ 77,900, então ó, chama aqui, o QR Code tá aqui embaixo, aponta o celular, já abre o WhatsApp, começa a falar com o Vinícius aqui, ele vai fazer a melhor condição pra você, não é isso? Com certeza, pode vir pra piscar, que aqui você não sai a pé. E aqui como é que é? Piscou? Comprou. Ah, vem pra piscar.